Olicast, um oferecimento Barbie Color Review Revele uma surpresa atrás da outra Legal, se apaixonar e tudo, mas eu acho que ela depois tem que ficar, talvez ela e o Eric, não sei eu não sei, não tô contando, não tô fazendo spoiler porque eu não sei, é o paizão aí querendo que o Eric entre na jogada Não, aí é o ator falando, o Marcelo falando assim Seja como for, quando for, seja onde for A gente tá aqui pra curtir Olá, meus amores sejam bem-vindos ao nosso Policast, aqui é a Ana Zimmermann ao lado tem o meu fiel companheiro de sempre, Nicolás Torres Como sempre, salve galera, Policasters que a gente ama de paixão, mais um programa começando e hoje temos aqui um cara que é só love, só love o cara é um paizão, o cara é médico de primeira qualidade, né Aninha? Tem três filhos, não é? Porque cuidar de pequenininhos e uma aborrecente, né, que temos não é fácil. É um problema, não é fácil. Quem é o nosso convidado, Nicolás Torres? Pô gente, hoje galera Marcelo Ayroldi Italiano, hein? Italiano Marcelão Marcelão Que legal, demais estar aqui Pra gente, é um prazer te receber aqui, Marcelão Prazer ver, que delícia Ai, a gente tá muito feliz, a gente tava super ansioso pra sua participação, porque a sua família inteira já esteve aqui É, eu sei, eles vieram É, uma delícia Faltava só você Todo mundo adora vocês, não sei se vocês sabem Ah, é? Sério? Conta aqui o que falam da gente lá Eles adoram, eu falei É divertido demais fazer o policast É super gostoso É um bate-papo Que é uma delícia Não sei o que Ah, que bom Pra gente é uma delícia É isso que a gente gosta Poxa Pena que passa rápido, né Que a gente tem pouco tempo de programa Só pra nós A gente ficaria aqui por horas Conversando Bater um papo aí É Mas é porque eu acho que isso é de propósito Pra ninguém Ainda há muito spoiler da novela Porque a galera vem aqui Eles comem Eles comem os brigadeiros A gente começa a puxar também E esse brigadeiro tem uma coisa especial É, tem um brigadeiro Já falo pra ficar à vontade Tem creme brûlée Tem um brigadeirinho tradicional também Que dá aquela Aquela leve soltada Assim, caso você queira contar Algum spoiler do Davi Da família Entendeu? É, pode deixar Eu conto tudo o que vocês quiserem Ah, elas que hoje vai ser bom Eu sou chantageado Aqueles que estão ali com eles Por exemplo Se eles me derem Cada um deles Já vai informação do Davi Aqui ó Ele já tem quatro agora Já sabem Ele morre No final da novela Já aqui ó Pronto Vocês ouçam exatamente Vocês sabiam que O que ele foi Morrer no final Que ele fala Sabe quem que fica com não sei quem E tem a fulana E começa a mentir Porque ele come tanto chocolate Começa a mentir Mas aí O outro fica com não sei quem Que vai ficar com não sei quem Tudo mentira Aí no final eles vão me cobrar Eu falo assim Mas você não disse que fulana Nada Que era tudo pelos brigadeiros Era várias fake news Só chantagem pelo açúcar Entendeu? Exatamente O açúcar me deixou Aliás, falando nisso A gente tá recebendo um paizão Que hoje comentaremos também Da família Que agora O próximo domingo Agora é dia dos pais Ai Uma das minhas datas Preferidas Dia dos pais E aliás A gente tem uma surpresa Pra você aqui no Policast Ah é? Pra esse dia dos pais Exato A gente tem um recado Da sua família Aqui pra você Da sua família Da sua família Vai ter que falar igual Italiano, né? Da sua família Da sua família Da sua família Italiana Que fala assim E mangia em seme O domenica O macarone E a pasta Ih rapaz Ele fala mesmo Aí agora o negócio Foi ele Eu só entendi uma Não, é só isso O Nicolas O Nicolas foi Perdido agora Você viu aí Deixa eu entrar nessa vibe Dos sotaques Aí a gente não termina O podcast nunca Mas vamos ver então Algumas declarações Que tem pra vocês Vamos soltar a primeira aí Produção Oi Marcelo Tudo bem? Como você tá? Nosso papai de ficção Feliz dia dos pais Que você é um ótimo pai Sério A gente gosta muito de você Que Deus te abençoe sempre Ai que coisa linda Bonitinha Ela é linda Ela é o xodó De todo mundo Da novela Não tem como né Eu fiquei sabendo Que ela não pode ver Um celular Dando bobeira por aí Ela passa a mãozinha ali Ela rouba Ela rouba Eu deixo escondido Às vezes Eu decoro o texto Conferindo o texto No celular e tudo E às vezes Cada hora eu escondo Num lugar Atrás de um cenário Atrás de uma coisa Você já tá esperto também E ela Quando ela não acha Ela vem e fala Marcelo Cadê o seu celular? Como que eu não quero nada Ela vem ali Então Marcelo Não tava guardado ali E a primeira vez Que eu vi um monte de fotos Eu falei Como é que ela desbloqueou Meu celular Não precisa desbloquear Não, não Você já falou Gente, essa menina É uma hacker Ela sabe a senha Já dos outros E junto a ela E o Tavinho Aí eles gravam Fala assim Isso aqui Olha lá Gravando o Marcelo Airolde No estúdio Não sei o que E eu gravando cenas É bom que enquanto você tá gravando Eles tão produzindo conteúdo Pra você Ele postar depois É pensado É pensado Eles tão te fazendo um favor Já tão te ajudando Exatamente E eles A Mari é muito É impressionante Porque a capacidade Que ela O talento dela De fazer a A personagem Que é diferente dela Que tem bastante coisas dela Claro que tem Mas é diferente dela Porque ela tem textos Que são difíceis de falar Sim E eles decoram direitinho Falam Se relacionam É Eles tem muito mais facilidade Do que a gente Até De ter Porque eles tem uma Uma soltura Que é difícil Às vezes você encontrar Num ator que tá começando E eles não Eles são de boa Acho que é a inocência da criança De soltar naturalmente Que a gente já tem N razões na cabeça De pensamento e tal Durante a vida A gente vai endurecendo E eles não Eles tão mais soltos É uma pureza ali Que tem Que coisa linda Mas além da Marizinha Temos mais depoimentos Para o Dia de los Papis Eba Só um segundo aqui Oi Marcelo Nosso papai da ficção Nossa É tão bom Gravar com você Você não imagina Como é bom Eu sei que você é um ótimo pai Para os seus filhos de verdade Mas Pra gente Você também é incrível E muito obrigado mesmo Por ser esse paizão E beijão Viu Valeu Que demais Gente O Tavinho É um É um É um figura Eu adoro ele Porque Esses dias mesmo A gente fez umas cenas Difíceis Sabe Para os dois Que são cenas Que eu não posso falar ainda Será Mas é algo sobre eles Serem adotados Tem a ver Com essa adoção deles E tal E aí tem uma situação Se agravando E tal E a capacidade Que os dois tiveram E o Tavinho Especial Era um momento Nessa cena especificamente O quanto ele conseguiu Dar um peso Para a cena Porque ele é um menino Espevitado É um menino que Tem o clubinho E ele é todo agitado Ele é uma explosão de energia Exato Você não vê muito ele Nessa cena Nessa cena de emoção Assim De tristeza Eu imagino Acho que é algo Que não é o personagem dele 100% ali Exatamente Então assim Eu fiquei pensando Como é que ele Esse menino Ator Jovem Porque o personagem dele É extremamente Criança Infantil Em algumas situações E nesse momento Nessa cena Que era mais Que exigia mais peso Fiquei impressionado Assim com ele E com a Mari Porque a Mari A personagem Estava mais solta A Chloe E o Pedro Ficava introspectivo E eles tinham Um jogo Ela de um jeito Ele de outro E o quanto eles Conseguiram dar o peso E a emoção Da cena Eu fiquei impressionado É muito gostoso Gravar com eles Então quer dizer Que os dois filhotes Estão amadurecendo De uma certa forma Nesse pé da novela No pé que está acontecendo Aí você acha Que eles já estão começando A dar uma evoluída No sentido de entender Mais a situação É que a gente não sabe O que vai acontecer Não dá pra perguntar muito Porque ele não quer Soltar pra gente É, ele ainda não comeu Direitinho os brigadeirinhos Mas eles estão amadurecendo Então o Pedro e a Chloe Já estão começando A ficar mais Já, já estão Porque assim Na verdade Como eles são Crianças adotadas Não é? Todo mundo sabe disso É Começa na trama Uma questão de Querer descobrir Quem são os pais Biológicos É a família Então isso é muito É natural Sim é Para as crianças Que são adotadas E nem sempre é fácil Para os pais Que adotaram Então essa é uma trama E aí vem coisa Quem que vocês acham Que pode ser o pai deles Entendeu? Ai meu Deus Ou a mãe deles É muito maluco Depois vocês vão ver aí Nossa Para mim parece Tem algo Tem muita coisa Tem algo ali Que é alguém perto Para mim não é alguém Tão distante Para você Marcelo Assim se colocando No lugar do Davi Se você tivesse adotado Uma criança Como que você lidaria Com isso assim No caso da criança De seu filho Que é seu filho Mesmo num centro biológico É seu filho É com certeza Mas como que você lidaria Com esse fato De eles estarem querendo Buscar conhecer os pais biológicos Olha O Davi tem muita maturidade Nesse sentido A personagem ele é muito A mãe Eu acho até Pelo aspecto Da figura materna Mesmo O envolvimento E o medo De perder as crianças É maior do que o do Davi Ele não vê essa possibilidade De que isso é uma perda Mas é um ganho Para a maturidade Dessas crianças Porque é preciso Que nessa idade Na curiosidade deles Eles É óbvio Que eles vão querer saber Quem é o pai E a mãe biológico Biológicos Agora Eu, o Marcelo Eu fico pensando Que Se eu tivesse adotado Uma criança Eu acho que tem Muitos caminhos aí Por que Por que você adota Uma criança Porque você não Não teve filhos Porque você Ou porque você Vê a necessidade De ao invés De gerar mais uma criança No mundo Que nós vivemos Apesar de que isso É muito natural Né Assim O casal Às vezes Quer ter filhos Né Porque hoje em dia Tem um debate Muito grande Sobre não ter filhos Sim Né Sobre um casal Que vive a vida inteira Sem ter filhos Por opção Ou os que adotam Um pet também Né No caso do filho A pessoa acaba Tendo um cachorro Hoje em dia E aí você adotando Uma criança Sua responsabilidade É muito 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 grande Porque Eu acabei estudando Isso um pouco E tem alguns aspectos Até muito chatos Assim De pais que adotam Crianças Por exemplo E é muito natural Que às vezes Depois da adoção A pessoa engravide Isso acontece E que a criança Passa a ser Praticamente segregada Então assim Que tipo de pai Ou mãe Que adota uma criança Que você não pode adotar Já existem casos Até assim Da criança ser Explorada na família Porque é adotado Então eu estou Te fazendo um favor Te tirando Por exemplo De um orfanato De uma coisa Claro que isso é inconsciente Não é uma coisa Que a pessoa é má Mas por isso Que eu estou dizendo Tem que ter muito cuidado Quando adotar uma criança Porque isso que você falou Tem que ser tratado Como um filho De fato Com certeza Que o Davi e a Eugênia Fazem isso Porque ele já tem A experiência De ter uma filha biológica Exato Então eles tratam Os dois como filhos Mesmo E tem também Aquela coisa também Do relacionamento Do filho biológico Com o filho Ou a filha adotiva É muito engraçado E é muito legal Que a novela Traz a história Porque por exemplo A minha mãe é adotada Então ela tipo A gente conversou Sobre E toda essa questão Da curiosidade De como isso vai O relacionamento Da minha mãe Por exemplo Com os irmãos dela Que são filhos biológicos Dos meus avós É muito engraçado mesmo E lá é uma família mesmo Mas quando surge Essa curiosidade É muito difícil também Para os filhos De falar para os pais Tipo Ai eu queria conhecer Quem são meus pais biológicos Porque foram vocês Que criaram Foram vocês Que deram tudo É muito louco Porque parece Porque parece que vai ser Uma agressão Isso Vou ofender o meu pai Uma ingratidão Não estou feliz Com o cuidado deles Ali Agora é mais do que natural A gente tem essa curiosidade Claro Quer conhecer É preciso que conheça Para ampliar Inclusive Esse convívio social Às vezes Para ter essa relação Claro Às vezes a pessoa morreu Às vezes a pessoa tem problemas Com De saúde Às vezes a pessoa Desapareceu De fato Que a pessoa não encontra Mas essa busca É inata Você quer saber Quem são os seus pais É sua origem É natural Pelo menos para conhecer Para saber que existe Para olhar o olho do olho Pelo menos uma vez que seja E você sabe que tem casos Que as pessoas Os adotivos Parecem mais com os pais Adotivos Do que com os biológicos É muito engraçado isso Eu tinha um amigo que era assim Ele era igualzinho O pai adotivo dele E um dia ele me apresentou Um amigo de adolescência Ele me apresentou O pai biológico E eu falava Claro que isso Você estava me zoando Ele falava Não, eu estou falando sério É verdade Que louco isso Bom O amor transforma as pessoas Até fisicamente É, a convivência Você acaba parecendo Com certeza, né Com certeza Já que a gente estava falando De relação de irmãos Adotivos biológicos A gente tem aqui Sua filha biológica também Helena, Luísa Que mandou uma mensagem Para você Vamos ver Oi, Má Vindo passar aqui Para falar que eu sou Muito grata Em ter te conhecido E muito feliz Dessa minha primeira experiência Na televisão Em Poliana Moça Se contrassenando Com um ator Que eu admiro tanto Tanto quanto a Amanda Tanto quanto o Tavinho E a Mari Eu simplesmente Amo o nosso núcleo As memórias Que eu vou guardar Podem ter certeza Que vão ser As mais lindas possíveis Eu aprendo a cada dia Com cada um de vocês E ó A Helena pode não demonstrar Mas eu tenho certeza Que ela tem muita admiração Pouso pai dela Assim como eu tenho Por você, viu? Um beijão E Feliz Dia dos Pais Fiquei até emocionada Que linda Com esse depoimento Somando o depoimento Dos três Olha, que demais A Luísa é um talento Ela faz teatro Ela é incrível Ela também manda muito, né? É, manda muito bem E ela é um doce A gente vê essa diferença dela Porque na novela Ela tá sempre séria Ela tem todo um conflito E ela veio aqui Ela é um amor Um doce Uma educação Como é que é gravar com ela? Também sempre a primeira experiência Dela na TV mesmo, né? Porque ela tá acostumada com teatro E teatro fez uma Fez grande parte, né? Da sua vida Durante muito tempo É Eu acho que a Luísa Mostra muito o talento dela Como atriz Quando a gente percebe O quanto ela é diferente da Helena Né? Muito diferente E eu acho Que ela tem uma disciplina Super Os três são muito disciplinados Ela quando é um pouco mais velha Eu acho que ela traz Esse rigor do trabalho Que o teatro exige E ela empresta isso pra televisão Então ela é super concentrada Super Responsável Pelo que faz Como é o primeiro trabalho dela Agora menos Que ela já tá com Já tá fazendo há bastante tempo É Mas ela tinha muita Curiosidade Queria saber Queria Perguntava Vinha uma insegurança natural De quem tá começando Com certeza E ela tirou de letra Assim Eu acho que ela surpreendeu muito Talvez a si mesma Eu acho Porque ela realmente É uma excelente atriz Que é um negócio Que a gente fala muito Nos podcasts Porque são mundos Complementares Mas um não tem nada a ver Com o outro A atuação pro teatro é uma A atuação pro audiovisual é outra E você como a Aninha falou Tem um berço Absurdamente enorme No teatro Realmente você começou A atuar no teatro Como é que é pra você também Trazer toda essa bagagem Toda essa experiência do teatro Agora pra novela Pro audiovisual E você tem um preferido Tipo você gosta mais de TV Gosta mais de teatro Ou não Não, eu gosto Eu gosto De cinema De TV Gosto de teatro Acho que cada um Como você disse Tem uma particularidade Tem um jeito Tem um modus operandi Muito diferente um do outro E cada um te exige Num aspecto muito diferente Do que é a interpretação No teatro eu também dirijo Escrevo e tudo Então tem um universo Mais amplo ainda Nesse caminho De Da representação No teatro Do que você quer dizer No teatro Porque na televisão Eu sou contratado Pra fazer um personagem Que me apresentam E eu Dou tudo de mim Pra contar a história Daquele personagem Dentro de uma Teledramaturgia Que é muito ampla Que é muito diferente De gravar Por exemplo Ontem eu gravei 14 cenas Então cada cena Era de um cenário De um período Da novela Completamente diferente Então o enfoque Da interpretação É completamente diferente Você grava lá O final da novela Depois você grava O meio Depois você tá aproveitando O cenário montado Vários conflitos Completamente distintos No mesmo dia O teatro você tem Um começo Meio e fim Na mesma Hora Nas mesmas duas horas Então é interessante Porque você prepara O personagem do teatro Sabendo tudo O que vai acontecer Com ele Que ele vai apresentar Naquele período Em que o público Tá em contato com a peça Na novela Você não tem ideia Do que vai acontecer Com o seu personagem Exato Você vai cobrindo junto Na verdade Você tem que estar Completamente aberto A qualquer mudança Drástica Você pode morrer Você pode quebrar um braço Você pode ganhar Um novo amor Você pode perder um filho Pode ganhar um filho Pode tudo Então é muito diferente Esse raciocínio Na construção Das duas linhas E que é diferente Da construção do cinema também Com certeza Porque é mais parecido Com o teatro Porque você já sabe O final do roteiro Só que você grava aqui Às vezes tem que deixar A barba crescer Grava um começo assim Um final de outro jeito E são enfoques Completamente diferentes A velocidade Que a televisão tem De produção Te exige Uma relação Com o texto Por exemplo Que é completamente Descartável Porque como é que Você decora 14 cenas E você vai ficar Lembrando dela Não, você não vai Você tem que jogar Essa cena fora Porque hoje Eu já gravo de novo Saindo daqui Inclusive Outra cena Com outro personagem De outro núcleo Que tem O meu personagem De uma relação Completamente diferente De tudo que eu fiz ontem Então é preciso Que seja descartável O estudo do cinema É diferente E o de teatro Não é descartável Você fica lá Um ano em cartaz Por sorte Fica um ano em cartaz Se Deus quiser Com o teatro cheio Lotado Sempre lotado Então são processos Completamente diferentes Agora Sempre é O mesmo Instrumento Que apresenta Que é o ator Isso é muito louco É muito lindo Ai que lindo E como é que é Que é pra Esquecer essa cena Se livrar disso Porque querendo ou não A gente tem um apego E muitas das crianças Que assistem também Elas tem esse sonho De virar atriz Ator Então é muito legal Que eles tenham Essas dicas também Sim Os textos De novela Normalmente eles vêm Com um diálogo Do dia a dia Então você tá ali Eu tô gravando Por exemplo Com os três Com a Luísa Bresser Com o Tavinho E com a Mari Então a gente tem Por exemplo Dez cenas no dia Às vezes no capítulo Cem Depois capítulo Cento e vinte Depois capítulo Cento e cinquenta Sei lá Qualquer coisa assim Que são situações Completamente diferentes Então você Já Falando no meu caso Na maioria das pessoas A gente estuda muito O que vai fazer Aliás isso Como ela falou Crianças que querem Ser ator Atriz Sempre estudar Não tem outro caminho A maior dica é Estudar teatro Ler muito Ver muito filme Não dá Pra você ser um bom ator Se você não estudar Porque estudar teatro E mais do que isso Estudar Psicologia Sociologia Estudar as pessoas Observar as pessoas Porque nós fazemos As pessoas A gente se empresta Pra fazer Um personagem Que às vezes não tem Absolutamente nada A ver com você E E televisão Tem que ter muito cuidado Porque ele não tem a ver Com Com aparecer E com fama Ele tem a ver Com uma outra coisa Que é Pra eu decorar Quatorze cenas Pra eu ficar Um ano gravando Uma novela Que tem Cento e cinquenta Duzentos capítulos É preciso uma dedicação E um esforço Esforço diário As crianças Ainda tem escola Eu também estudo Eu dirijo uma peça Atualmente Que eu escrevi Então quer dizer É um universo Que você fica Cem por cento Envolvido Das horas do seu dia Então você tem que ter Preparo Não adianta chegar aqui E falar assim Ah então Ele disse que o texto É descartável Então é fácil decorar Não é isso Pelo contrário Você precisa ter o mecanismo De memorizar Decorar Entender Se relacionar Jogar com o outro Jogar com a câmera Jogar com a outra câmera Jogar com o diretor Jogar com o autor Jogar com a luz Então não é tão descartável assim Esse preparo Exige muito Dessa profissão Por isso essa profissão É muito rica Então se você quiser ser ator Se você quiser ser atriz É um mundo Absolutamente maravilhoso De noventa e nove por cento De trabalho E um por cento De glamour Perfeito Bem ao contrário O glamour é só a pontinha Viceberg Que a galera vê É porque como tem a rede social É a rede social Hoje em dia dá uma Graça comunicação Então você bota Uma coisa ali na rede social Que é uma ferramenta De comunicação Inegavelmente Sem dúvida que é Só que ela Tem que tomar muito cuidado Porque ela mostra Um lado Que não é o lado Do esforço É o lado Do lazer Do prazer De diversão E às vezes Isso tipo Confunde Muitas pessoas Confunde Quem quer fazer É Mas é muito Você percebe muita mensagem Ah eu quero ser ator Eu quero fazer novela Como é que eu faço um teste Para novela e tal E a minha dica Sempre é Para quando vem Essas mensagens Para mim Procura uma escola De teatro Boa Começa a entender Qual é a função De comunicação E a função E a função Política Do ator E aí depois Você vai Para a televisão Você vai Com uma carga Muito mais interessante Do que você chegar Diretamente na televisão Por conta da fama E não é assim Ser famoso Que você não precisa ser ator Para ser famoso Você pode ser Qualquer coisa Você pode ser famoso Agora A outra coisa É ter um sucesso Relativo Ao seu trabalho É diferente de fama É um sucesso No trabalho É um sucesso No que você faz É a tua dedicação E o teu empenho Em contar a história De tantas vidas Agora eu estou contando A do Davi Mas eu já contei Muitas histórias E tenho que me preparar Para contar um monte De outras histórias Então eu preciso Como ser humano Me preparar Para ter estofo Para contar a história De tanta gente Que é muito mais importante Do que eu Ai, que lindo Eu estou adorando Esse policast Maravilhoso É, muito Bom, mas já que a gente Estava falando de cenas E de apresado E de Davi A gente tem uma cena Muito legal Para mostrar para você Do seu personagem Aliás Roda a produção Já está tarde, hein amor Cadê Helena? Calma, Eugênio Ela deve estar chegando Fico preocupada Com ela andando sozinha Essa hora Pode entrar Chegou com João Oi, João Tudo bem? Oi, com licença Poxa, eu estava falando Para o seu pai Fico muito preocupada Com você andando sozinha Essa hora, filha Ai, mãe Quanta paranoia Você tem que parar Com essas coisas Eu não estava sozinha Eu estava com o João Que paranoia? Que mãe seria eu Se não me preocupasse Com a minha família? Não é, João? Com certeza Certíssima Isso, está vendo? Até o seu namorado Concorda comigo Mas você não Então quer dizer Que você é o namorado Da minha filha Sim, sou eu Seu Davi Doutor É doutor Davi Para você Meu Deus Claro, claro Doutor Davi É muito prazer em conhecê-lo Eu só vim deixar A sua filha Mas eu já estou em mim É brincadeira, João Muito obrigado O coração Foi muito bom Se divertir em fazer isso Ele deve ter feito xixi nas calças De tanto medo Para com isso, Davi Que coisa Deixa o menino Não liga, João Davi é brincalhão Assim, adora Adora ficar pregando Esse tipo de peça, né? Eu sempre quis falar isso Para um namorado Da minha filha Claro, claro E eu quase molhei as calças mesmo A cara dela É, ela brava Bem, eu acho que eu vou indo Que eu não quero atrapalhar, tá? Imagina, não incomodou algum, não Você quer um suco, mago? Mãe, para de ser chato Ele já disse que precisa ir embora Não, não Ele não falou isso Ele falou que não quer incomodar E ele não incomoda Então senta aí, João Fica à vontade Que nós temos muita coisa Para conversar Quais são as suas intenções Com a minha filha? As intenções Estou brincando, não é? É que essa é clássica Nós sempre precisamos Falar Não pode faltar Que cena maravilhosa foi essa Foi engraçado, né? Foi uma delícia fazer, obviamente Até porque tem essa variação Do humor, né? Do personagem Essa sacanagem dele Mas é muito interessante, né? Porque o Igor e a Luísa Tem uma química ótima para trabalhar Acho assim E a gente trocando e tudo E eu tenho uma Uma gênia do lado Que é a Amanda Costa, né? Maravilhosa Ela veio aqui e ela é incrível Absolutamente fantástica Não sei quem já viu no teatro também Além de vê-la na novela Ela é absolutamente genial Então ali é sempre A gente se diverte muito É muito gostoso fazer isso Porque essa cena com o João Com o Igor O Igor é um ótimo ator, né? Ele é excelente Tem muito recurso Então essa coisa De ele ficar sem graça E o Davi bancar Essa coisa com ele É o mais divertido da cena, né? E você vê que tem Um terceiro ponto de vista Que é o das crianças O tipo Segurando Para não entregar Que elas sabem Que não é real E ele está todo assustado E ela segurando E a Helena ali Ela fica Gente, será que é real? Será que não é? Passando vergonha, né? É, que vergonha é isso Aliás, falando em Jolena, né? Nesse namoro Que está acontecendo Você é Joliana Ou você é Jolena Você acha que a Helena Deve ficar com o João? Ele é alguém bom Que melhorou o humor Talvez dela Na novela No final o Joãozinho Vai cair nos braços da Poliana E teremos aí o casal Pra qual é a sua torcida? Eu acho Eu acho que Que a Helena Tem que arrumar Um outro namorado Você jura? Você jura? Por quê? Eu acho que por conta Da amadurecimento dela mesmo O João não ajudaria Não, eu acho que sim Eu acho que é um namorado Ela tem que ficar Um período com o João É uma primeira fase É uma primeira fase Do amadurecimento Exatamente Do amadurecimento Da paixão E tudo Tem que cair Levar um fora Ou dar um fora E depois Conhecer outra pessoa Eu acho E você acha que tem Alguém no elenco Que seria esse outro Paro romântico Assim Que seria Uma pessoa legal Existiu já a teoria Aqui no Policast Dela se relacionar Com o Eric Porque eles são Muito parecidos Ele tem uma personalidade Mais parecida Que talvez também Ajudasse ela De certa forma A se conhecer melhor Porque o João É um doce Ele é um doce O João É o extremo oposto Da Helena Todo mundo quer namorar O João Exato Todo mundo quer namorar É o príncipe Do cavalo branco É O cara que é bonito É legal É gente boa E tal Agora O Eric O pessoal quer namorar Porque é bonito Mas assim Vê que ele é uma personalidade E tal E o que eu acho legal É quando as personalidades Vão se transformando Vão mudando Entendeu Então o cara que é bom Ele é bom até a página 2 Porque todo mundo é humano Óbvio Os personagens mais legais Mais ricos É quando tem Essas transições Essas coisas Então por isso que eu acho Que a Helena é legal Se apaixonar E tudo Mas eu acho que ela Depois tem que ficar Talvez ela e o Eric Não sei Eu não sei Não tô contando Não tô fazendo spoiler Porque eu não sei O paizão aí Querendo que o Eric Entre na jogada Não quero dizer É o ator falando O Marcelo Falando assim O legal seria Nessas personagens Também se transformassem De uma maneira Que eles saltem Dessa coisa Que é só Mesquinha Que é malvadinha Pro amadurecimento Como seres humanos mesmo Então pode ser Eu gosto dessa teoria Do Eric com a Helena Porque eu acho que Tipo assim Quando você primeiro Tem ali o seu namorado Um doce Ele é um amor Ele aceita tudo Que você faz Você vai pra outro Completamente oposto Você vai ali também Montando Ah tá tranquilo E quando vem alguém Com a personalidade De forte igual a sua É E aí Aí você tem que ter amor Experiências completamente Eu sou adepto De que ela tem que fazer Ter mais namorados Aí pra ficar Que os personagens Tem que ter os seus altos e baixos Olha só isso daí Que delícia Acho que a gente fez a pergunta Que a gente faz pra todo mundo Que a gente tá montando Um placarzinho né De quem torce pra quem Poliana Exato E agora a gente chegou No momento que assim Isso é uma dúvida dos fãs também Chegamos no momento Que a gente abre uma caixinha De pergunta toda semana Aqui pros convidados Que a galera lá de casa Manda lá no Poliana Moça Oficial no Instagram Uma chove de pergunta lá Legal Curiosidades da galera Então fica a dica aí pra vocês Né Aninha Exato Então não se esqueçam de mandar Sempre acompanhar E se você não apareceu hoje Você vai aparecer na próxima Confia Se você mandar perguntas Bem assim Divertidas e diferentes Que a gente sempre escolhe Essas da produção As mais criativas A nossa produção A gente falou Essa aqui é interessante Então vamos ser a primeira Opa bora Essas você nunca pode fugir Nunca pode fugir Inclusive a primeira De alguém que você conhece Um pouquinho assim Só de leve assim Quer ver? Vamos ver? Tavinho Martins ator Já ouviu falar Esse nome assim Você adotaria a gente Se soubesse Como nós somos KKKKK Eu amei essa Jamais Mentira Brincadeira Claro que sim Imagina Eu tenho vontade De levar eles pra casa Todo dia Você tem filhos Não tem? Eu tenho dois filhos Que amam os dois Eles amam os dois Já chegou a ter Esse encontro deles já? Então Não encontro ainda Pessoalmente não Mas a Mari já mandou Vídeo pro meu filho Pequenininho Que adora ela E eu preciso trazer o Dante Pra conhecer a Sofia Que ele é apaixonado Pela Sofia Teu filho é apaixonado É ele ama a Sofia Acha ela a coisa mais linda do mundo Quantos anos tem seus filhos? Ele tem oito O Dante tem oito E o Toti tem quatro anos Que é o fã da Mari E aí quando a Mari gravou Ela Uma simpatia Falou Toti eu quero te conhecer E tudo Ele ficou todo feliz Encabulado Sabe como se tivesse falando com ela E o Tavinho O Tavinho eu levo pra casa Ele tem uma família muito linda O Tavinho O pai dele A mãe dele O irmão também Que é um querido Que as vezes vem aqui Porque como eles são menores Sempre tem que ter alguém acompanhando Então vira e mexe Eu converso com o irmão dele Também aqui Que é ator E é muito legal Que o Tavinho é gremista E o outro é inter Que são os grandes rivais No sul do Brasil É muito legal Nada a ver Ai que delícia Adotaria Adotaria muito E tá aí sua resposta Então Tavinho Temos mais uma pergunta Temos mais uma pergunta Aqui pra você Martialão Aliás essa Vai ser bem interessante Lorenzo Lorenzo É O Giovanni É um figura Um figura Ele Ele Meu pai na ficção Mas só pai Todo mundo Tô ficando velho Como ser você Quando crescer Só que eu tô na metade Da minha idade ainda Mas tudo bem Da minha vida Você é um pai Porque você é uma grande inspiração É uma figura Como ser você Quando crescer A gente fez uma novela De época Eu e o Giovanni Que éramos Pai e filho Como diz aí Eu era um pai Muito diferente do Davi Que era um pai Extremamente rigoroso Meu Deus Magista Principalmente época E era de época Era medieval a novela E ele fazia O filho Que queria ser cozinheiro Então Era maravilhoso Os personagens A nossa relação Era muito turbulenta Na novela E a gente ficou Super amigos Fora da novela A gente Jantava juntos E tudo E um dia Aqui uma fofoquinha A gente adora A gente adora Todo brasileiro gosta De uma fofoquinha Nós fizemos uma festa Em casa Foi o Giovanni O elenco Daquela novela Na época E os meus filhos O Dante Devia ter Não sei nem se o Tote Tinha nascido Mas também era Recém-nascido O Dante devia ter Uns quatro anos Os dois se apaixonaram O Giovanni E o Dante E a gente não conversou Quase eu e o Giovanni Ele ficou brincando Com o Dante Ai que coisa linda Ele tem uma coisa paterna Muito forte O Giovanni E é um querido Um brother da vida Particular e privada E agora estão juntos Agora de novo Napoleana Não contrassenam muito Mas estão no mesmo projeto Encontros Tem sempre pessoas Que estão na nossa vida Para sempre Pode dar voltas e voltas Altas e baixas E elas sempre voltam Parceiro da minha vida Que incrível Beijo, Gi Mais perguntinhas Temos mais perguntinhas Essa próxima é da Emily dos Santos 1395 Se fosse para você Atuar com o pai De outra família do elenco Quem seria E por que? Beijos Nossa, essa é bem legal Essa pode virar alguns conflitos Aí também, Terno Não queria falar nada Mas Nossa, tem várias famílias Ali que seriam Legal, né? Tem uns núcleos Muito bons, né? Nossa, eu acho que Eu queria ser pai Do Jeff Maravilhoso Escolheu bem O Jeff tem um núcleo E uma história Que está se desenvolvendo muito, né? Como é que foi? Um núcleo Como é que eu falei? Um núcleo Eu mesmo? Eu tenho um núcleo Você presta muita atenção Do jeito que eu falo Eu fico pegando Nas entrelhas Às vezes ela solta Umas pérolas aqui Que eu estou só anotando aqui Tem uma nota No celular Isso aqui já virou família também Núcleo de família Porque, meu Deus do céu 10 anos com o vinho Mas por que? Não, porque Eu acho que ele é um cara Eu acho que é um núcleo fundamental Da novela Fundamental Pro debate que o país passa Inclusive De ter uma família Tão importante na trama A Grace Não são personagens secundários São personagens extremamente importantes E o Jeff É um menino Jovem Que tem uma boa colocação profissional Que busca Vencer na vida Então Ele é um personagem Que eu admiro muito E o Vitinho É um figura Adoro ele O camarim Dessa novela É muito bom O dia a dia De trabalho E ele é um figura Adoro ele Inclusive falando Na Grace Que a gente comentou O Davi tem uma aproximação Com ela No CLL Será que rola Algum Algum match cênico Ali De vocês Contracenarem Você com o Vitinho Ah, eu com o Vitinho Eu pensei que era a Gleice Não, eu com a Gleice também Com a Fábia Com o núcleo Você quer destruir a família já? Não, porque começou No começo da novela Tinha ali Parecia um clima E tal Mas a Pois é Eu já tive uma cena Só que o Davi fez Com o Com o Jeff Que foi bem no começo da novela Que ele discute Ali por causa do Cobra O cara chega Na periferia Ele chega falando Na comunidade Falando da Que o Cobra Mandou fazer não sei o que E o Jeff Peita ele Aí a gente tava junto Aí o Henrique Que é o Paulo Américo Excelente ator Grande ator Também Aí separa a briga ali Mas eu acho que depois Não apareceu mais nada Não, por enquanto Pelo menos não temos mais nada Porque eu tenho muita Muita relação O Davi e a Gleice Trabalham juntos Muito Vem uma trama excelente Ali agora Da relação Do CLL Com relação ao que tá Ao Cobra A relação com Com a comunidade Quem é que manda Onde Como é que isso vai Olha que louco É Vai ser bem pesado Que aconteceram Também Seja naquela família Na sua Teve ali o sequestro Também né Do seu personagem E foi Como que vai ficar também Essa relação com a sua família Porque você vai voltar E ainda continuar o trabalho A Helena sentiu muita falta Também Houve uma pequena melhora Não é De redenção dela Foi Essa situação Melhora Pra vocês dois Olha Eu tenho uma admiração Pelo personagem Pelo Davi Por conta Da atitude Que ele tem De Trabalhar com voluntariado Eu acho que Eu acho que é um exemplo Importante Pra gente Como Um país Que é o nosso Que a gente conhece Que tem tantas diferenças sociais De pessoas que podem emprestar O que tem de melhor Pra pessoas que não tem acesso No caso da via saúde Essas coisas Ele tem um outro emprego Que o mantém Financeiramente E é voluntário ali Então Ele e a Eugênia Que vai pro voluntariado Também trabalhar No CLL Não sei se você já tá no ar Isso não Mas então deu um spoiler Que vai trabalhar No voluntariado Porque Faz parte Quando a gente faz Hoje eu gravo uma cena Inclusive Vou cantar bola Mas é uma cena Que eu falo Com outro personagem Sobre justamente Empatia Que é você Ter a capacidade De se colocar No lugar do outro E entender Que às vezes O problema do outro Pode ser Um preconceito teu Pode ser Uma falta De entendimento seu Então assim E o meu personagem Que é O Davi Tem essa sabedoria Eu acho Por conta de ter viajado O mundo inteiro Fazendo trabalho social Que é Ele fala Se nós nos colocássemos Mais no lugar do outro Nós teríamos muito menos Problemas No mundo E Então essa coisa Do voluntariado Do Davi Eu acho uma pérola Falar E o que a Gleisi faz O que a Dona Branca faz Fazem No CLL Pra comunidade É absolutamente Maravilhoso Porque não é Tratar a comunidade Como uma coisa Ruim Ao contrário São pessoas Que não Tem acesso E o nosso país É um país De muita diferença social E é muito real Muito real E de gente Que não tem A menor empatia Teria muita possibilidade De Não é nem ajudar Porque ajudar Parece uma coisa Meio Sou bonzinho E vou ajudar Não, não, não Mas de De se colocar No lugar do outro Exatamente De ter essa questão Simpático Com o outro Pra mudar A qualidade de vida Própria E do outro Com certeza E do país inteiro E da cidade inteira Então esse é um núcleo exemplar Eu acho que o núcleo Da Gleisi ali E o núcleo do Davi Tem essa questão De fazer Com certeza De fazer a diferença Na qualidade de vida Da própria família E da família dos outros E é lindo Da novela abordar isso Porque como a gente falou É um assunto muito real Então abre muito A mente das pessoas Pra quem sabe Começar a agir Quem não age já Porque eu assim Graças a Deus Eu conheço muita gente Que faz muito projeto social Ajuda muita gente Você faz aliás Você participa de um projeto social Muito legal Sim, dei aula há muitos anos Num projeto social É que Como é que é o nome? Teatro Vizinho Legal Vizinho Legal A companhia chamava-se Vizinho Legal O projeto chamava-se Vizinho Legal E agora mudou o nome Pra Projeto Palco Ah, que legal É E olha que interessante O Leandro Oliva Que cuida desse projeto Que nós somos amigos Até hoje Mas a gente Quando começou Da aula de teatro Quando eu comecei Da aula de teatro Pra essa Esse elenco Porque se transformou Num elenco Depois A gente falava O nosso sonho Era Poder trabalhar com eles A ponto deles Se profissionalizarem No que quisessem Não precisa ser Em teatro e tudo E hoje No Projeto Palco Tem professores Que foram Alunos meus Na companhia Que nós Que incrível isso Então o projeto Funcionou muito Você vê como essa troca É fundamental Como você Valorizar o outro Apontar O que Caminhos pro outro Que você Saiba Conheça De fato Sem ser Prepotente Sem ser arrogante Absolutamente Por isso que tem que Tomar cuidado com a fama E com o trabalho Com o sucesso Com tudo Mas você Poder oferecer Pra pessoa Tudo que você tem De bom E que a pessoa Possa Se apoiar nisso Ou usar isso Pra qualquer coisa Porque o teatro Tem uma coisa A vida artística Tem uma coisa Que é fundamental Pra várias profissões O teatro Pode elaborar Um monte de coisa Psicologicamente Fisicamente A identificação De quem você é Geração de identidade Formação de caráter Na criança Tudo De personalidade Desenvolver isso Que você pode ser Um engenheiro depois Mas o teatro Pode ser uma ferramenta De autoconhecimento Muito importante E esse grupo Hoje Existe ainda Trabalha Profissionalmente E E é uma companhia De teatro séria Que faz coisas por aí Que incrível isso É maravilhoso É lindo Bom A gente tem mais curiosidade Eu falo pra caramba Não Pelo amor de Deus Imagina A gente tá assim Em choque Porque eu gosto muito A gente gosta muito De ouvir sobre isso Todo mundo também Fica muito curioso Aliás Eu fico Fico Bom A gente tem mais Perguntinhas De fãs Essa é da Raquel Costa CC Qual foi sua cena Favorita de gravar Hum Essa é legal É A favorita é difícil Mas por exemplo Essa que a gente viu Que eu gravei Com o Igor Jansen E com a Luísa Bressa Que o Davi pega No pé dele Finge que é bravo E tal Foi ótima E a cena A sequência do sequestro Foi muito legal Foi muito legal Aliás Como é que foi gravar Porque tem muita gente Que tem curiosidade Pra saber Num dos bastidores Como é que foi gravar Essa sequência toda Porque foi animal É muito lindo O trabalho de cenografia Aqui da novela É bárbaro Quem puder ver Quem puder ver E puder Procurar saber Se pode visitar Então a comunidade Ali onde a gente Grava essas cenas É linda É muito legal E então a gente A gente gravou Uma passagem Por trás Andando na rua É muito maluco isso Demora muito Às vezes É aquela coisa De dois segundos É Fala Nossa A gente vê uma cena De um minuto Às vezes forte Dois minutos Impactante E tal Mas as horas De gravação ali Às vezes até Mais de um dia Dependendo de como for É No audiovisual Principalmente assim No cinema né cara Às vezes uma cena Que a gente foi gravar No filme do Carrossel Por exemplo Tem a cena da tirolesa Nossa Foi da hora Um dia e meio Pra fazer uma cena Uma cena Mas é isso Um dia É Porque tem que ser O take perfeito Tem que ter a luz Tem que ter o Enfim Tem que estar preparado Pro som Tem que estar Muita gente São muitos profissionais Trabalhando pra vocês saberem Muitos e muitos profissionais Então tem microfonista Tem o câmera Tem o diretor Tem o produtor Tem o produtor Que tá ali No dia a dia Levando o elenco Pra fazer isso Sai dessa cena Vai trocar de roupa Então tem o camareiro O figurinista É muita gente Vocês não tem ideia Do tamanho que é Uma equipe Pra fazer uma novela Pra vocês verem Não é Como é no teatro Como tem O contra-regra A costureira O iluminador O operador de som Os atores O diretor O dramaturgo Então é uma profissão Que exige Que muita gente Esteja trabalhando Pra você ver Um rosto em close Simples assim Muita gente Maquiador Cabeleireiro E tal Então é um ofício Muito lindo Que emprega muita gente Gera muito trabalho Pra muita gente E é fundamental Deixar isso claro Que o quanto Se dá trabalho Pra fazer uma peça De teatro Um filme Uma série E uma novela Que a gente faz Pra vocês Então essa cena Do sequestro Pra mim Foi muito Muito interessante Porque era uma cena De emoção Uma cena potente Que tinha que lidar Isso que é legal Lidar com Esse aspecto técnico Também Então quando eu tava Dentro do carro Por exemplo Lá amarrado Encapuçado E tal Que os meninos Chegam pra Ó tem alguém ali Que vai salvar Por exemplo É um carro cortado ao meio Que vocês não tem ideia Pra poder abrir o carro Entrar a pessoa Fechar o carro Pôr a câmera aqui Uma câmera ali Tira a traseira do carro Pra fazer a câmera de trás O take de trás Então se tem 10 takes São 10 pontos diferentes De câmera Entendeu? Então é muito interessante Foi uma delícia Fazer essa cena Muito legal Adoro ficar Com essas coisas É muito bom Eu queria ficar falando Horas e horas Aqui sobre isso Esse cara é um crânio Um gênio É maravilhoso Nossa Que isso Que isso Infelizmente Nosso tempo chegou ao fim É Eu sei Os tempos chegam Ai que tristeza Eu tenho que gravar também Daqui a pouco O trabalho não para Não para A gente queria Agradecer de verdade Por ter aceitado o convite Que podcast delicioso Foi Obrigada por divertir Por divertir não Por divertir também Por divertir a gente Exato Mas por divertir toda essa experiência E toda a sabedoria Foi muito incrível De verdade Obrigada mesmo Gente Eu que agradeço a vocês Sou fã de vocês De verdade Nós que somos seus Nós todos Nós todos da novela Somos Adoramos vocês Queria que vocês Soubessem disso No comentário Obrigada É muito bom Eles são uma delícia De conversar tudo E agradecer ao público Por estarem Aqui com a gente Nesse bate-papo E na novela Ai que lindo Para a gente foi uma honra Marcelão Obrigado Por ter deixado aí Seu legado Sabedoria Para a gente E para vocês aí De casa Gente Nosso muitíssimo Obrigado mais uma vez Por acompanharem a gente Em mais um podcast Aguardem Que na semana que vem Tem muito mais bate-papo Muito mais Nostalgia da novela Coisas dos bastidores E fica a vontade Para levar os brigadeiros Olha só Olha que coisa linda Muito obrigada A todos vocês Que acompanharam Não se esqueçam Que lá no canal Da TVzinho Tem todos os capítulos De Poliana na íntegra Então vocês não podem Perder nada E também vários conteúdos Dos bastidores da novela Como o Taon As amigas Tem muita coisa legal Para vocês acompanharem Um grande beijo E até o próximo Tchau gente Beijo Música 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 Música